Fala aí galera, beleza? Vamos prosseguindo aqui então com o Shorter 3 Não é que nós vamos parar aqui agora, hein? Ah, o canto não gosta de lugar fechado Não tá nada bem, cara Onde? Onde você tá me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você tá fazendo isso? Vai ficar bem, parceiro Pare de focar em mim Você também, vai com calma Vai com calma, Thiago Não apareça aquelas aranhas Vamos em frente, eu tô com ele Vamos, cara, estamos quase lá Tô vendo um monte de T de aranha aí Meu Deus, meu Deus, tá fechando Tá fechando Meu Deus, pare Pare, 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 pare Cara, ele não gosta de lugar fechado mesmo Eu não consigo Eu não consigo respirar Eu não Eu não consigo respirar Tem que sair, tem que sair Tem que sair, tem que sair Aí Meu Deus, calma Tá bom, meu Deus Ele não bate muito bem das ideias não Não tem hora Não, não Não, não Charlie, vai em frente Só mais um Não vou deixar você Opa, opa, opa Eu não posso atacar ele Mas qual é o seu problema Aê Calma, Charlie Calma, Charlie Obrigado, você Você não quer fazer isso Eu não quero te atacar, Charlie Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Aê Vai 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 Charlie Não 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 Charlie, você está matando o Nate Você precisa me escutar Você está matando o Nate Charlie Charlie Que droguinha forte que eles deram para ele Você está matando o Nate Aqui, pegamos você Tipo assim, vaza Tá desculpado, mas vaza Espera um segundo Você não ia Você não ia atirar em mim? Ia, cara Como um cão raivoso Nossa Vamos ter doce de novo Você estava matando o Nate, você queria o que? Me siga Não, 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 eu não vou te abandonar ainda não Vai você Ótimo Depois você vai apontar essa arma para a minha nuque me contar sobre os coelhos Ei, joguem limpo, garoto Sim, vamos lá Você está quase lá Anda logo, temos que ir, eles vão nos procurar Aqui Aqui Aqui, cara Ah Opa Hum, assim aqui Incrível Isso é um globo Parece que essa coisa deveria girar, não é? Isso é mais que só uma cripta É, a sala inteira parece algum tipo de dispositivo antigo Tem que esperar eles Cadê o meu caderno? Você deu para o Talbot, não está lembrado? O quê? Não dei não Aham, isso abra também Ah, besteira Ah, precisamos descobrir como fazer isso girar Olha esses canais Parece que foram feitos para a arma Tá Essa é a água Tá É esse aqui Será que isso que gera? Não Que medo Hum, hum Achei uma escadaria Tá vendo alguma coisa? Ei, aposto que podemos acender isso Parece que são um tipo de projeção, estão marcando posições no voo Vamos acender os outros Só dois Mais um ali Só faltam Último Incrível Mas os feixes não estão alinhados com nada Vamos procurar mais Acho que eu tenho que alinhar o globo aqui então, correto? Não Tá Eu subi na escada ali Beleza Ah, tá Lá Então Estou aqui Cadê ele? Aqui Certo Ah, tá Boto esse aqui Barulho aranha Não sei Ah, não Por favor Por favor, me diga que você também está vendo eles Estou vendo eles Faça o que fizer, não deixe eles tocar em você Sério Fiquei na luz do fogo O que está fazendo? Acho que consigo chegar até esse braseiro se eu correr Você é o quê? Vou limpar o caminho para quando você chegar lá Se você chegar lá, você é louco Temos que fazer a água correr Você tem uma ideia melhor? É Tens o que eu vou ter que ir Segura ali, segura uma tocha, põe e você vai jogar lá Caramba Caramba Tá Ah, tem que acender o braseiro Entendi Conseguiu Parece que tem outro braseiro lá em cima Acho que consegue jogar a tocha lá e acender ele Boa jogada? Boa Tem outra tocha aqui Como que eu chego lá? Será que é a corrente? Tô? Ah, não sei Tô Não sei Quero 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 Opa, 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 corre, 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 corre. Beleza. Vou acender lá. Conseguiu. Cara, me dá uma agonia esse tom de aranha aqui, velhinho. Nossa. Para cá? Vamos para baixo, não é? Ah não! Obrigado por ter avisado, viu? Beleza! Que bonita que eu tenho de ver esse Tão de Aranha, tá vendo? Para cá não, para cá Não me diga que temos que nadar Qual o problema, Tiago? Oh, o gatinho não gosta de se molhar Está subindo? Tá, bora Eu odeio ficar molhado Hum, Tiago, pode reclamar, cara Agora sim, acho que eu consegui vim Ok, só mais um Quem vai lá? Charlie, Cutter Certo, vamos lá de novo Bora Hum, acho que vou ter que alinhar o globo com aquelas luzes lá Vai em frente, dê uma girada Vamos ver se é... Sabe, tem uma espécie de uma ilha Não é aqui, cara Cara Isso aqui é aqui, ó Não, volta Tá... aí, veria Contrado Aqui Aí, ó Caramba Um Vamos onde? Tem que subir de novo? O que é? Aqui não é Aqui não é Que eu vim daqui Ali Tá, aqui A animação aqui dele subir a escada não aparece, não é engraçado Vamos nós Aqui aparece Gira, 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 gira Não para não, rapa Procuramos um túmulo de cavaleiro Como o que achamos na França? Se tiver certo, vai sair de errado com a outra metade do amuleto É isso? Aham, igual aquele da França Incrível É Brilhante Vamos abrir isso Claro que não tem nada aí dentro Lá Lá está A outra metade Vamos ver a outra metade É, sobre isso É Tá com o Talbot O quê? É, eu te disse quando ele nos emboscou na mansão Foi lá que ele pegou Porque viemos até aqui então Aguenta aí A outra metade tá com a gente agora Aqui Lá Tá vendo? E com a inscrição completa Sabemos exatamente onde ir no IEM Muito obrigado Me mandou bem É, é tudo a mesma coisa Acho que vou ficar com esse Tudo bem, vamos sair depressa Tá duvidando no outro dia que achando que ele entregou porque ele quis, cara, olha Continuem procurando Eles precisarão aqui Merda Eles devem ter nos seguido Ok, espero que tenha alguma outra saída daqui Ah, olha o chatice O que são aqui? Ah, tem uma corrente de ar aqui Aqui Ei, vem aqui É, é, posso sentir a brisa Por favor, seja uma parede externa Tem alguma coisa solta Charlie, me ajuda com isso Aham Gente, não temos muito tempo Anda, vamos Ah, muito obrigado Eu fico com isso Tô apertado, cara Se ele não tinha morrido, agora morreu Abaixem as armas É Acho que não Tá bom então Que dilema Parece que estamos em mesmo número Até aparecer o resto dos meus homens Podemos esperar Ah, não Rapazes? Charlie? Ah, porra Ele controla ele agora Agora isso muda um pouco as coisas, não é? Agora abaixe as armas Por que você não vai? Cutter, atira nele Não Espere Pode parar Ok? Cara, o que que tem aqui? Que negócio é controle, hein? Atira nele Cutter, puxa o gatilho Com prazer Vamos pra jamais Não achei que estava controlado Vai, vai Vai, vai Pra me enganar não sei eu Caraca, velho Você pode ter que piscar para nós ou você Você podia ter que rodar sem uma arma Eu quero ficar com vocês Diga tão fácil Não Se tiver pra cá, é assim que escondei. Faltam ter aqueles RPGs de novo. Mas que merda. Como assim já tá aqui? Você não chegou muito longe, né? Me entrega. Se manda. Não podemos fazer nada, garoto. Nossa, isso é insuportável. Marloy também tá aqui? Ah, Kater. Eu tinha tanta esperança em você. É, sei. É verdade. Você tinha potencial. Bom... Olha o tanto. É. É engraçado como as coisas aconteceram, não é? Você me trai e agora estamos aqui. Será que eu vou matar ele? Como se estivesse escrito o tempo todo. Quebrou a perna, com certeza. Quebrou a perna, com certeza. Aguenta aí. Mate, olha isso. Mas que merda. Por aqui. A gente não pode ficar aqui. Deixaram a comida. Uma carta de controle aí? Isso deu doido. Deu doido, cara. Uma perna quebrada naquela altura ali. Deu doido pra porra. Como é que pode isso? Eu acertei bem naquele colete de marquinha dele. Você viu? Precisamos levar ele no meio. Caraca, doido. Espera aí, deixa eu me recuperar aqui. Espera aí, tem mais um embaixo. Caraca, doido. Como é que é isso? Merda, é uma emboscada. Vamos lá fora daqui. Cara, na hora que eu ia me esconder. Tá. Merda, é uma emboscada. Vamos lá fora daqui. Merda, é uma emboscada. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Ae. Pera aí, pera aí. Eita porra, velho. Pera aí que são. Caraca, velho. Esses caras só dão atiros nele. Parece que é imortal, velho. Isso aqui vai dar trabalho, velho. Ah, cara. Ele levantou, velho. Ele levantou. Pera aí, porra sério. Que pariu doido. Aí não, aí é assim, velho. Tem uma emboscada. Vamos lá fora daqui. Cara, como assim? Nossa, cara. Morri por nada de ir agora. Aqui vem essa bomba. Se eu estiver piscando aqui, fodeu, velho. Vamos ver também que eu estou com essa bomba. Cara, quem é que joga essa droga aqui que eu não vejo? Cara, esse cara aqui, de escudo, fode a vida, velho. Caraca, velho. O que é isso? Tá, bora, 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 bora Beleza, vamos rapazes Desculpa Charlie Cuidado, tem mais deles vindo Caraca Nossa, agora é 2 Pariu, doido Esses caras de espírito podem a ver de qualquer um Nossa, cara, o que agora? Fudeu, hein? Nenhuma bomba Uuuh Ae Ae Duas bombas Uma bomba O suficiente Nossa, cara Só mais um lá Ae Ae Caraca Doido Ae 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 Vem, a gente tem que sair daqui já. Tá bom, vamos. Sim, lá vamos nós. Não! Tá bom, com calma. Vamos embora. Ok, ok. O ônibus. Vamos de ônibus. Bom, isso não vai ser minha decisão. Bom dia. Não vale o preço do ingresso, pessoal. Vamos nós. Um, dois, três. O vaso está nascendo e o povo está vindo. Beleza, Merc. Beleza, deixa comigo. Você cuida dele. Bora, 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 bora. Sully nos tira daqui. E a chave estava na ignição ainda. Sorte foi essa. Desprestamos eles. Tá certo. Vou achar um lugar para largar o ônibus. Beleza. Você está bem? Ah, maravilha. Essa foi por pouco. Ele vai ficar bem. Não. Quero dizer a coisa toda. Não vale a pena, Nate. Deixe-se ir. Não, 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 não. Você não pode desistir. Se deixar esses cretinos ganharem. Depois disso, nunca vou perdoar você. Não se preocupe, Charlie. Eu não vou deixar eles ganharem. Qual o seu problema? O que está tentando provar? Ele tentou me matar, agora ele me matou. Certo. Então, qual é o plano, garoto? Acho que vou para a IEM. Está afim? Claro que sim. Certo. Precisamos achar uma entrada. Sem briga. Acho que conheço alguém que podemos chamar. Quem? Ah, não. Não, não, não. Se tem uma ideia melhor, estou ouvindo. Quem é? A Helena? Quem sabe? Não. Então, está bem. Faz a ligação. Será que é ela mesmo? Iêmen, Península Árabe. Sim. Helena Fischer, correspondente estrangeira. Ei, Sully. Como está, querida? Não, desculpe. Isso não é bem visto aqui. Ah, está bom. Vocês podem dar as mãos. Não, desculpe. Tudo bem, Helena? Tudo, obrigada. Você está ótima. Então, contra a minha melhor avaliação. Com essas autorizações, vocês passarão pela maioria dos pontos de controle. Tá bom, beleza. E eu não preciso me preocupar com essas sacolas, né? Claro que não. É, pelo menos ainda não. Não. Tá certo. Lembre-se. Vocês são jornalistas agora. Então, tentem parecer respeitáveis. Consegue dar conta disso? Acho que ela está falando com você. Então, o que vocês dois estão aprontando? Só um pouco de pesquisa histórica. Certo. Então, isso explica a pressa. Exatamente. Nada de tesouros malditos? Nada de guerreiros diabólicos? Não. Você mente muito mal. Quê? Verdade. Ah, qual é? A gente não vai começar isso. Vai em carro onde ele está. Ah, está lá. Vou pegar as sacolas enquanto vocês... Briga pra lá, né? Nate. Você ainda está usando ele? É, estou. Ajuda nessa parte do mundo. É mesmo. Sério? Não fique se achando. Estou vendo que ainda está usando o seu. Quê? Oh, oh. É. Isso tudo tem a ver com isso, né? Você não entende? Eu finalmente provei. Drake mentiu sobre a Rota das Índias Orientais. Há 400 anos, ele veio pra cá. Por quê, Nate? É o que vamos descobrir aqui. Não, eu quis dizer, por que essa obsessão? Eu só... Só estou preocupada... Eu sei cuidar de mim. Tá bom? Não... Não estou falando de você. É do Sully. O quê? É Sully? Ele iria até o fim do mundo por você, Nate. Só... Não peça que ele faça isso. Ah, isso não é justo. Tem cuidado lá. Mas isso quer dizer o quê? Tudo pronto? Se você nos largar na saída da cidade, será ótimo. Sem chance. Vocês dois são responsabilidade minha agora. Não vou tirar meus olhos de vocês. Opa! Melhor assim, né? Que beleza galera, vamos encerrando mais um vídeo por aqui. Eu vou iniciar o capítulo 3 no próximo, pesquisa histórica, né? Se verão na próxima. Fui. E aí